Eu quero conhecer o cara Quem é que tá aqui na sua frente? Medina E agora, vai acontecer uma coisa mais engraçada ainda Quando você abrir os olhos, o Medina, ele está aqui do seu lado Só que tem uma coisa engraçada No lugar do nariz dele, ele tem uma tromba de elefante Mas vai ser muito engraçado, você vai poder cumprimentar ele No trem, a pessoa que te mostrar é o sofista, é o Medina Porém, ele tem uma tromba de elefante no lugar do nariz No desses episódios, olha aqui Foi, 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 vai ficar na frente Foi, vai ficar na frente Não, mas não, então, ele tirou Agora ele tá normal, o Medina tá normal O que é isso, cara? Passa aí, lembra que ninguém entende Que brisa, velho Da hora, né? Muito bem Daqui é o Medina, praia branca, diretamente Olha pra cá, pra câmera, vocês dois Vocês autorizam colocar o vídeo no meu canal? Lógico, isso aí Pessoal, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal Valeu Valeu